Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo mais uma edição do Gamer News pro canal É isso aí, então já mete o dedo nesse like pra gente ver que vocês estão curtindo o conteúdo Compartilha nas redes sociais para que mais e mais pessoas venham a se inscrever E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho Pois toda semana temos vídeos novos pra vocês Agora, sem mais delongas, bora pra intro Tô de volta pessoal, trazendo aqui para vocês um super jogão Que é o Digimon World Evolution Aí vocês me perguntam, JP, mas eu já ouvi falar sobre o Digital World Evolution Bem, é o mesmo jogo É porque alguns colocam com um nome que mais preferirem, né Mas, em suma, o jogo é muito bom O jogo, pra quem é fã de Digimons Ou pra quem curte a franquia de jogos ou a franquia de animes do Digimon O jogo tá muito bom Tem ótimos gráficos Uma ótima jogabilidade Mas primeiro de tudo, o jogo é em sistema de turnos Muita gente gosta Outros também não curtem tanto o sistema de turnos Eu particularmente acho legal Se você tem a sua vez de atacar, você tem a sua vez de defender Eu já trouxe outros jogos aqui com esse mesmo sistema de turnos Mas o que importa Gráficos ótimos A qualidade São... é... a qualidade muito boa Pessoal E a jogabilidade também é bem tranquila Eu tô deixando aí de fundo Uma partezinha da gameplay Lembrando que ele está disponível apenas no Apeka Puri Eu só encontrei ele lá Então eu vou deixar o link pra download na descrição do vídeo Como eu sempre faço Lembrando pessoal, o jogo possui muitos Digimons Eu ainda não joguei um pouco, mas ainda não cheguei tão longe no progresso do jogo Mas eu já pude ver muitos Digimons Eu sou muito fã de Digimons do tipo máquina Então esse jogo logo no início, no modo tutorial, você vê o Mugendramon Você vê os quatro primeiros Digimons, os primeiros chefões no caso Que era o Piedmon, o Mugendramon, o Pinocimon e o Metalcidramon Que eram os quatro mestres das trevas Pra quem assistiu Digimon 1, vai lembrar, vai saber do que eu estou dizendo E isso é muito nostálgico pessoal, traz aquela lembrança O anime top, jogos também muito bons Em suma, você tem uma gama grande de Digimons pra montar sua equipe E os Digimons possuem o mesmo estilo de digievoluções do sistema de jogo Que já é uma base do Digimon mesmo em anime Só que poucos conhecem que os Digimons podem digievoluir em formas diferentes Das que a gente está acostumado No anime também foi explorado isso Quando o Greymon foi forçado a desenvolver para o Metal Greymon E acabou se tornando Skull Greymon E isso é muito bom porque você leva a ter Digimons diferentes Novas combinações de equipes Ou seja, o jogo está muito bom pessoal Então, eu estou deixando aí pra vocês um pouco do tutorial de início Da gameplay, pra que vocês tenham uma noção de como estão os gráficos Como está a jogabilidade E é muito nostálgico galera Pra quem é fã de Digimons, vai curtir muito Meu amigo Lebara aí do canal Lebara Games Que é muito fã de Digimons Ele sempre deixa comentários nos detonados de Pokémon Ele sempre diz, é Digimon o caralho Bom, Lebara, esse é pra você Eu sei que você vai curtir muito Então, deixa aí nos comentários Meu, pra não ficar um vídeo muito grande Eu já ia encerrando Então, meu, muito obrigado a todos Fiquem aí com o restinho do trailer Tchau, tchau E até a próxima Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto